E o Agricultura BR traz agora em destaque os valores praticados com milho no Brasil, saca de 60 quilos, na região centro-oeste. O acumulado que nós estamos aqui considerando no intervalo é de 15 dias e evidente, com a safra sendo colhida, temos aí um peso negativo sobre os valores praticados no centro-oeste brasileiro. Eu começo pelo estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de milho do país e ele vem nos últimos 15 dias acumulando queda de 1,69%, como você pode acompanhar. No dia 25 de junho, eram R$ 14,75 a saca de 60 quilos. Em 3 de julho, esse valor recuava a R$ 14,25 a saca. No dia 6 de julho, R$ 13,75 por saca de 60 quilos. 7 de julho, recuperava um pouco, vindo para R$ 14,50 e vai mantendo. Esse valor de sexta-feira, nesta segunda, a R$ 14,50, uma queda de 1,69% para os valores da saca de 60 quilos do milho. Olha, o Mato Grosso tem uma característica. O Mato Grosso é o maior produtor, já está bem mais adiantado que os demais estados do centro-oeste em relação à colheita. E por lá, as iniciativas do governo, através da Conab, com os leilões de milho, têm funcionado melhor e têm tido adesão dos produtores rurais. É diferente do que nós vamos ver agora para Mato Grosso do Sul e Goiás. Observe aqui os estados em destaque, o centro-oeste. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos no dia 25 de junho, o valor de R$ 18,25 por saca de 60 quilos. No dia 30 de junho, caía para R$ 17,25. 5 de julho mantinha esse valor. 7 de julho, caía para R$ 17,00 a saca. E nesse 10 de julho, R$ 17,00. Queda forte, queda de 6,85 por cento para o valor da saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso do Sul. Isso em apenas 15 dias. Vamos ver agora Goiás. Goiás tem uma realidade parecida com a do Mato Grosso do Sul. Observe que no dia 25 de junho eram R$ 18,75. No dia 29, 18 e 25, mantinha esse valor em 4 de julho até o dia 7 de julho e vinha mantendo nessa segunda-feira. R$ 18,25. Queda, portanto, em 15 dias de 2,66 por cento. Juliana, mesmo com esses valores mais baixos, produtores em Goiás e Mato Grosso do Sul não aderiram aos leilões que foram propostos pela Conab. Pois é, Fabiana, a Conab realizou na quinta-feira da semana passada, dia 6 de julho, uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal. Essa situação aconteceu a pedido de entidades ligadas ao setor para garantir que o produtor rural recebesse pelo menos o valor mínimo pela sua produção. A Conab atendeu o pedido do setor e realizou, portanto, na semana passada essas operações. Mas apenas no Mato Grosso houve adesão expressiva por parte dos produtores. Mato Grosso do Sul teve uma baixíssima participação e Goiás e Distrito Federal nem sequer participaram de nenhum dos leilões. A resposta para esse não comparecimento dos produtores nesses leilões em relação à ProSoja de Goiás e de Mato Grosso do Sul é a seguinte, de que o valor pago pela Conab sobre cada saca de milho, ou seja, o chamado prêmio ou subvenção, não atingiu o valor mínimo estabelecido pelo próprio governo para o cereal negociado em cada um desses estados. De acordo com as entidades, então, a ProSoja de Goiás e de Mato Grosso do Sul, o produtor rural ficou desestimulado. Prêmio pago pela companhia não atendeu às suas expectativas e não supriria a sua necessidade de retorno financeiro. Por isso, não houve adesão. No caso de Mato Grosso do Sul, a Conab ofertou o prêmio de R$ 1,32 por cada saca que seria comercializada. Com o valor de mercado para o milho no estado operando hoje em dia em cerca de R$ 17,00, o valor que o produtor receberia pagando o mercado e o prêmio da Conab seria de R$ 18,32 a saca. O valor é esse que fica longe ainda do mínimo estabelecido pelo próprio governo para Mato Grosso do Sul, que é de R$ 19,21. A ProSoja de Mato Grosso do Sul afirma que para suprir a necessidade do produtor, o prêmio que a Conab deveria pagar para o estado deveria ser de pelo menos R$ 2,80. No estado de Goiás, a situação foi a mesma. O valor ofertado pela Conab para cobrir esse valor de mercado não atingiu o mínimo também. Veja que por lá, a expectativa da ProSoja era de que o prêmio fosse de R$ 1,45 para atingir o valor mínimo estabelecido. Mas não foi bem menor, veja só, foi de R$ 0,48 apenas por cada saca. Com o valor de mercado estimado pela ProSoja de Goiás a R$ 17,86, o produtor receberia R$ 18,34 por saca, somando o valor do mercado mais a subvenção. Como a gente vê aí, fica longe também do mínimo, que para o estado também é de R$ 19,21. A ProSoja afirmou, através da sua assessoria de imprensa, o seguinte recado, veja só. Não adianta fazer leilão de milho em Goiás com esse valor de prêmio. É preciso equalizar os preços de mercado com o mínimo e é isso o que buscaremos junto ao Ministério. Esta fala é do Bartolomeu Brás Pereira, diretor-presidente da ProSoja Goiás, que inclusive o Agricultura BR entrevistou há algumas semanas a respeito justamente desse pedido de apoio ao governo federal. Na época, o estado de Goiás estava ansioso por estes leilões, acreditando que o prêmio pago iria estimular a venda no estado. Tanto a ProSoja de Goiás quanto a de Mato Grosso do Sul disseram que vão seguir firme junto ao Ministério da Agricultura para garantir esse direito do produtor de receber o valor mínimo pela sua produção. E a Conab realiza na quinta-feira desta semana agora, dia 13 de julho, uma segunda rodada de leilões de apoio à comercialização do cereal para os três estados do Centro-Oeste mais o Distrito Federal. O prêmio que será pago nesta próxima edição deve ser divulgado em até dois dias úteis antes da realização do evento. Provavelmente, portanto, nesta próxima terça-feira.